Você acha que as marcas, elas estão... Eu estou falando uma questão de humanidade mesmo. As marcas, agências, empresas, quem está por trás das campanhas, já tem essa noção de que pode ser responsável por uma enxurrada de problemas de saúde mental, dependendo do tipo de comportamento que você sugere, que você indica para o consumidor? Ah, super. A gente vê o movimento das... Super é ter uma absoluta verdade, mas a gente enxerga, pelo menos as grandes marcas que estão próximas, estão no nosso entorno, inclusive com uma fórmula que é balancear os influencers ou as vozes fortes, com muito alcance e engajamento, mas aquelas vozes também que falam, conectam de verdade, de verdade não, que conectam com o público, os famosos nano-influencers. Então, o que o Eli falou é bem delicado, que é o que serve para a minha filha pode não servir para as outras mães, para as outras crianças, até como dá o leite, etc. E qual é a responsabilidade da marca para poder conectar, para fazer um bom contrato e colocar todas as suas considerações, todas as suas restrições, etc. A gente vem observando nesse mercado uma participação muito importante das vozes potentes para ajudar a alavancar produto, serviço, conduta de marca, valor de marca. E aí, quando você traz, né, Emerson, qual é a responsabilidade de não causar dano, né? Quando a gente fala de saúde mental, é uma pergunta de milhão. E para isso entram as entidades. A gente está fazendo, inclusive, um trabalho essa semana com uma entidade que representa os anunciantes para colocar parâmetros e premissas de como as marcas devem estabelecer bons critérios quando se fala de publicidade infantil barra uso de influenciadores.